De casa, de volta com o programa Segredos do Chefe desta sexta-feira. Hoje nós estamos preparando um cuscuz marroquino, que por falar em cuscuz, e a cuscuzeira já está assim, ó, a pleno vapor, chegou a hora da gente colocar a massa do cuscuz, que está aqui, ó, completamente hidratada na cuscuzeira, tá? Vamos lá, a água já está aqui embaixo, já está fervendo, né? A gente já coloca para ir adiantando passo a passo. Ó, o cuscuz a gente já tinha deixado ele hidratando o flocão, temperado com sal, e daí, você vai agora cozinhar o cuscuz. Eu costumo espalhar e fazer assim, gente, ó, com a ponta dos dedos, eu não aperto o cuscuz, tá? Só faço isso, depois nivelo novamente, ok? Agora a gente vai tampar. Você diz, chefe, como é que eu sei que o cuscuz está pronto? O cuscuz é um dos preparos que a gente conhece pelo cheiro, o ponto do cuscuz. Quando ele estiver cheirando a cuscuz cozido, pode desligar que está no ponto. Mas se você quiser o tempo, é só você deixar cozinhando por aproximadamente oito minutos, já que a água está fervendo, ele vai cozinhar rápido, tá bom? Vamos lá. Já coloquei uma frigideira aqui no fogo. Vou só tirar o cuscuz que eu derramei em cima dela. Porque essa daqui, nós vamos fazer o camarão de decorar, né? Aqueles camarões inteiros. Então vou colocar um pouco de azeite. Vou deixar esse azeite aquecer, para a gente fritar os camarões inteiros que vão para a decoração. Enquanto isso, vamos voltar no refogado aqui, né? Porque o refogado é a base do cuscuz marroquino. E nós estamos refogando o peixe. Será que ele vai agora soltar? Ó, fazer as lascas assim? Será? Olha isso! Nossa! Que gostoso, hein, gente? Olha isso! Pedaçudo como ele está, nós vamos acrescentar... Cebolinha, também salsinha. Também ervilhas. Pimentão vermelho. Tomate. Molho de pimenta. Daí nós vamos misturar tudo. E deixar refogar mais um pouco. Olha que cuscuz maravilhoso esse cuscuz marroquino, hein? Tampa a panela. Aqui do lado, vamos colocar o camarãozinho? Ó. Camarão inteiro para ir dando uma refogada. Temperado apenas com um pouco de sal. E um pouco de pimenta do reino, tá? Prontinho. Deixa dourar o camarão de um lado. Depois a gente vira para dourar o outro lado. Mas para a gente ter um camarãozinho bem dourado, bem bonito. Fazer uma apresentação bem bacana, tá? Deixa eu desenganchar aqui, que eu acho que eles são irmãos siameses. Estão tudo enganchado no outro. Pronto. Deixa aqui. Douradinho de um lado, depois a gente vira para dourar o outro lado, tá? Ele tem que ser inteiro, porque na hora em que a gente colocar sobre o cuscuz, a apresentação do camarão vai ficar simplesmente maravilhosa, tá bom? E aqui, o refogado vai levar mais uns 3 minutinhos na panela. Enquanto isso, você de casa, você anotou direitinho os ingredientes no bloco anterior? Não? Não deu tempo? Se distraiu assistindo o programa? Tem problema não. A gente vai repetir para você. Na sua tela, ingredientes da receita. A gente vai repetir para você. Agora que você já tomou nota de todos os ingredientes, o camarãozinho também da decoração. Já está chegando do jeito. Vou desligar o fogo da frigideira. E agora nós vamos voltar aqui para a panela, né gente? Porque tem uma nova etapa do refogado que a gente está fazendo. Ó, confere aqui dentro comigo, esse colorido lindo como está. Está bonito, não está? Por enquanto, só tem o peixe. Então a gente vai acrescentar o camarão. Junto com o camarão, nós vamos colocar uma xícara de polpa de tomate. Aí a gente mistura bem. E agora a gente vai colocar a água, tá? Até o limite dos ingredientes. Assim ó, você põe a água, mexe um pouco. Aí você vê, poxa, cabe mais um pouquinho. Pronto. Ó, a água ficou bem no limite de todos os ingredientes na panela. Agora, a gente tampa novamente e deixa abrir a fervura até cozinhar por uns 3 a 5 minutos, tá? O último ingrediente que nós vamos colocar são os ovos, porque os ovos, eles já estão cozidos. Então não precisa você colocar para cozinhar os ovos dentro, né, desse refogado que a gente está fazendo. E uma outra coisa que eu quero mostrar para você é que nós vamos usar uma forma grande de bolo com furo ao meio, bem untada com manteiga. Para que é que vai servir essa forma? Vou explicar. O cuscuz marroquino, você pode fazer em pequenas porções do cuscuz individual, ou você pode fazer um cuscuz para você servir à mesa, né? No nosso caso, nós vamos fazer um cuscuz para servir à mesa. Então quando esse cuscuz estiver cozido, nós vamos colocar a massa cozida do cuscuz dentro desse refogado, que já vai estar super gostoso. Obviamente, nós vamos cozinhar e ela vai fazer o quê? Essa massa, ela vai ficar mais densa, ela vai inchar. Depois nós vamos pegar todo o cuscuz e vamos colocar na forma que está untada. Vamos pressionar para dar o formato da forma no cuscuz. E aí quando a gente virar, a manteiga vai soltar esse cuscuz, desenformando um delicioso cuscuz marroquino. Daí, a gente vai usar o camarão que já está prontinho aqui para decorar. É assim que a gente vai fazer. Olha na panela. Olha que gostoso, hein gente? Esse refogado aqui. Maravilhoso, não é não? Pronto. O que é que a gente vai fazer? Vai deixar com o fogo ligado, mas vai desligar daqui a pouquinho. Vou só trocar de lugar. Deixa esse camarãozinho já que está pronto. Cuscuz. Cheio maravilhoso do cuscuz já cozido. Obviamente, né gente? Esses oito minutinhos já passaram. É que aqui a gente tem a edição do programa, que adianta o tempo. Não fica pensando que... Nossa, o chefe colocou três minutos depois. Nada disso, hein? Já passou o tempo. Agora a gente vai tirar o cuscuz direto da cuscuzeira. Olha esse meu cuscuz como fica, gente. Olha que fofinho. E vai para dentro da panela. Olha isso. Agora eu desligo o fogo. E aí eu começo a misturar o cuscuz com esse refogado. Agora o que é que a gente faz? Seguinte. Nós vamos passar o cuscuz. Misturando com os ovos. Que já estavam cozidos e picados. E toda essa mistura, nós vamos colocar na forma. Que é essa forma de bolo que está aqui do lado. E nós vamos espalhar bem e pressionar o cuscuz na forma para dar o formato. Depois é só esperar ele ficar ligeiramente morno para desenformar e decorar. Mas isso a gente vai fazer no próximo bloco. Não sai daí que eu volto já. Oi, amigos da TV Tambaú. Se você já me acompanha no Tambaú.